É um momento bastante importante o que a gente está vivenciando e do quanto a gente precisa divulgar, promover conhecimento, compartilhar conhecimento, porque é uma área que tem crescido, é uma área que cada vez mais os consumidores estão aí buscando alternativas. A gente vai falar sobre saúde mental. Quem não está com o seu emocional abalado de uma maneira geral? Porque foi um misto de emoções e de tudo que aconteceu, o desconhecido, viver de outra forma, a interação, a tecnologia, tudo. Então, a gente foi meio que forçado a olhar e repensar também internamente nas escolhas que a gente faz, no que a gente quer de promoção mesmo da nossa saúde. Legenda Adriana Zanotto